Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros, fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente E o arrepio frio que dá na gente, truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer? De novo pra você, palpite Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da língua tua Tô com saudade de você, censurando o meu vestido As juras de amor ao pé do ouvido O truque do desejo Guardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer? De novo pra você, palpite Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer? De novo pra você, palpite E aí, o amor pode acontecer? De novo pra você, palpite E aí, o amor pode acontecer?